Quando balanço do amor, balanço as minhas pernas Lembro da dança do mar, de tudo que te atrai em mim Libero aquele sorriso de canto, de boca pra te provocar Espero feito madrugada, serena, calada pelo teu olhar Quanto mais eu corro, menos me socorro, mais perto da solidão Se peço licença, você me apresenta um motivo pra não dizer não Pode até haver outro brilho de sol, maior do que o teu sorriso Mas eu não quero não, eu não troco não Pode até ter outro cobertor, mais quente que o amor que você me apresenta Mas eu não quero não, não troco, não troco não